Música Isso aí, Bruno. Realmente falta movimentação, falta qualidade, falta um capricho no meio de campo. Olha a batida de longe! Douglas Tank balançou! Seu torcedor, olha aí o Douglas Tank, ele protege de perna esquerda e um canudo de longe! De fora da grande área, Lino na marcação, ele tira também o Edson e de perna esquerda. Boa passagem do Juninho, cruzamento, Douglas Tank dominou, vira, bateu! Gol! Voltou, e quando voltou, boa movimentação do Juninho, o Douglas dominou. É também uma necessidade do país em lua. Olha a chegada da equipe do Guaratinguetá, latida para o gol! Gol! Agora, no placar, vai sendo dois! Guaratinguetá, também dois! Veja! Valeu! 1 Vamos lá. Vamos lá. O outro que era do Mojimirim vai descendo o Guaratinguetá. Uma pancada no meio da rua do Douglas. A bola passa perto, passa com perigo. De novo pra você. Olha como ele arruma, clareou. Ele bateu. Fica perigoso o lance. Cruzamento. Douglas dominou. Bateu. Caiu o Fernando Praes. Ele não pegou em cheio na bola, mas ela foi muito no cantinho. Quando o Fernando Praes cai pra mão no ombro. O segundo Palmeiras se preocupa. Ele teve há algum tempo uma lesão séria que o afastou bastante tempo. Rapidinho a investida do Juninho. Levantamento pro Douglas. Lindo o lance, mas a posição irregular já estava sendo marcada. Olha o que ele fez, ó. Um voleio ali legal. O Douglas Tanque. O Fernando Leal defendeu. Mas valeu a plástica da jogada aí do Douglas. Olha o lance de novo, ó. Jogador perigo direito. Do lado esquerdo ele tem mais quatro ainda. Ele passou pela bola. Douglas Tanque. A bola passa perto, mas acabou saindo. Uma bomba do Douglas. Olha o lance aí de novo, ó. Passou do lado esquerdo do Fernando Leal. Premier Futebol Clube. O melhor de... ...minuto desse jogo. Toma distância aí o Douglas. Vem pra bola. Vem direto. Se chute. A bola passou. O chute do Douglas foi forte e acabou assustando. Olha o lance aí, ó. A bola passou. Jogo. E o resultado de 3x1 contra a Chapecoense. Quatro gols até agora. E olha a chegada do Guaratinguetal Fernando Leal Lara. Foi isso desproporcional também, né? Olha o Guarat chegando. O lançamento, o cruzamento pra área. O cruzamento pra área. O Douglas sobe e põe a cabeça na bola. Morilo tá aberto na lateral. O Thiago Silvi buscou o cruzamento. Levantou pro Douglas em cabeça. Vamos a 46, então, nesse primeiro tempo. Juan, chega o Guaratinguetá. Passou. Douglas. Recebeu. Douglas Tanque. Pé esquerdo. Uma bomba. A bola vai pra fora. O domínio do Nildo contra o Júlio César. A bola sobra com o Guarat. Vai embora. Renato Peixe tocou pra Douglas. A batida forte. Douglas. O Douglas. O Douglas. O Douglas. Xuxa. Douglas Tanque. Esticou a perna esquerda pra fazer o domínio. Protegeu bem a bola. Pegou na frente. Protegeu o Xuxa. Olha o Douglas. Tocou o Douglas. Ele com o Juninho. De novo o Douglas. É o Douglas Tanque. O camisa número 9 do Guaratinguetá. A bola um pouco mais atrás. Pra Bruno. Douglas Tanque. Trabalhando pelo meio. Juninho. Flávio Boaventura subiu. Não achou nada, hein? Douglas Tanque. Aí vem ele. Caminha. Invadiu. Pode até bater. Pode até. Guará vem pro ataque. Esse é o Douglas. Briga do lado direito do ataque do Guará. O Douglas Tanque. Mais uma vez a tabela com o Sérgio Motto e perdeu. Enguará no contra-ataque. Douglas Tanque pra segurar a bola. Com ele tá o Jair. São três pontos. Não importa o placar. Importa agora os pontos. E olha. Fica tudo arreganhado aqui atrás. Ele vai embora. Olha lá. Ele vai embora de novo. Centro-avante e Douglas. Pra bater. Olho no lance. É do Guará. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto